Fala galera, Vitor aqui, e quem me acompanha aqui no Instagram viu que dia 27 eu sofri um acidente aí, né? Eu basicamente perdi o equilíbrio fazendo levantamento terra e literalmente uma barra de 200kg pressionou o meu tornozelo torcido no chão e quando aconteceu eu fiquei muito, muito assustado. Eu não vou mentir que foi um momento bem difícil pra mim, principalmente quando eu cheguei em casa e tipo, tava uma dor muito absurda. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi que eu tinha rompido alguma coisa, tinha quebrado alguma coisa e que eu ia ficar seis meses parado ou mais só pra poder voltar a começar a me recuperar. Então isso me assustou demais porque com a rotina que eu tenho, com as obrigações que eu tenho, com as coisas que eu faço, isso ia me fuder de um jeito absurdo. Então os primeiros dois dias ali foram muito difíceis pra mim porque é uma coisa que eu sempre tive muito medo, que é me lesionar, que eu faço o máximo possível pra me prevenir. Eu aqueço pra caramba, eu cuido, eu alongo, eu tenho muito consciência corporal. E aconteceu uma coisa assim comigo, foi muito surpresa e eu fiquei muito assustado. Mas eu só posso ter uma gratidão imensa a quem tá cuidando de mim lá no céu porque dez dias depois, não só eu tô melhor, como eu tô conseguindo pesar já de novo, tô quase conseguindo andar direito. E pra quem achou que ia ficar seis meses parado de tudo com o pé imobilizado, dez dias depois você tá conseguindo andar, é uma vitória e tanto. Então, e com tudo isso eu descobri que eu sou bem mais forte do que eu até pensava que eu era, porque pra mim era tipo, lesionou, acabou. E eu descobri que com essa situação, eu descobri que não importa a lesão, não importa a situação, não importa, nada disso importa. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Sempre dá pra dar o seu melhor, mesmo na maior dificuldade possível. Então, eu consegui manter minha forma, eu consegui manter meus treinos, consegui manter meus alongamentos, manter minha rotina. Então, é de uma sorte e de uma gratidão que eu tenho que ter por ter acontecido dessa maneira e não ter sido nada mais sério que... E eu tô com uma gratidão tão grande por não ter sido a pior das hipóteses e, na verdade, ter sido a melhor que eu quero deixar isso aqui salvo pra lá no futuro eu poder assistir esse vídeo e falar caralho, seja grato. Só isso. Valeu. Caralho, meu bíceps tá gigante. Na moral, quem tem um bíceps desse aqui? Fala pra mim. Que que é isso, cara?